As festas de final de ano acabaram, e eu acho que muita gente assim como eu comeu um monte de coisa pesada e gordurosa. Pra pegar leve nesse começo de ano então, nesse vídeo eu vou fazer uma receita de um comfort food clássico japonês, bem tradicional e bem levinho, o Ochazuke, que significa literalmente submerso em chá. Deixa seu like, compartilha essa receita com seus amigos e bora pro vídeo. Antes de começar a receita, se você precisar de algum ingrediente ou utensílio, eu sempre deixo na descrição vários links pra você comprar pela internet e receber em casa. Comprando por esses links você ajuda o canal e também não tem nenhum custo adicional pra você. Bom, pra fazer o Ochazuke você tem duas opções, você pode ou usar o chá verde ou algum dashi pra encharcar o arroz. No caso, como eu tava testando a receita, eu decidi usar um pouco dos dois. Eu vou mostrar como eu fiz cada um mais pra frente no vídeo e no final eu falo como ficou. De resto, os outros ingredientes são arroz, salmão com pele, alga nori e cebolinha. Começa a receita tirando a pele do salmão, mas não joga ela fora. Dá pra usar ela como um top no Ochazuke que vai dar um crocante bem interessante pro prato. Eu acabei não gravando, mas é uma boa também tirar qualquer espinho que tiver no salmão. Depois de limpar, coloca o salmão em a pele em alguma forma pra assar e salga bem os dois. A gente vai colocar dessa forma, sem óleo, sem nada, direto no forno. A própria gordura do salmão vai meio que fritar ele com calor, então não precisa adicionar óleo vegetal e nem nada do tipo. Eu deixei o salmão no forno pré-aquecido por uns 25 minutos a 220 graus. Enquanto isso, eu aproveitei pra preparar o dashi e o chá. Começando pelo chá que é mais simples, é só esquentar a água e misturar com as folhas. O importante aqui é esquentar a água na temperatura certa pro chá não perder cor nem sabor. Como eu tava usando o Genmai Chá, um tipo de chá verde, eu deixei a água na casa dos 80 graus. Pro dashi, eu pensei em usar só a água combo, mas no meio do caminho eu quis colocar também aquele cogumelo shiitake. Enfim, eu esquentei a água com a água combo já na panela e desliguei o fogo antes de ferver. O shiitake desidratado eu coloquei só depois, com o fogo desligado, depois de tirar a água combo. Eu também coloquei uma colher de chá de mirim e uma de shoyu pra dar um sabor a mais, mas fica a sua escolha. Acabado o tempo do salmão no forno, ele vai tá mais ou menos assim quando sair. Com um garfo ou qualquer coisa do tipo, quebra o salmão em flocos e se quiser, tempera com um pouco de sal, já que ele só tava temperado por cima. E pra pele do peixe, corta da maneira que você preferir. Eu acabei fazendo cortes que deixaram bem retangulares, né, as tiras do peixe, mas dá pra cortar na diagonal, por exemplo, pra ter algumas tiras mais longas. Por fim, é só montar o prato. Coloca o arroz no chawan, cobre ele até a metade com chá ou com dashi, acrescenta o salmão e as lascas da pele do peixe. E completa com a cebolinha cortada bem fininha por cima. No final, eu achei que o chá e o dashi misturados deram uma boa combinação, mas eu senti que nenhum dos dois se sobressaía. Talvez o prato preservasse um sabor único se você optasse ou só pelo dashi ou só pelo chá verde, mas valeu a tentativa. Tchau, tchau.